Vamos para mais uma questão sobre gerenciamento de projetos do estilo que pode aparecer para você dentro do exame PMP. Dá um pause, tenta responder, depois assiste a minha solução. Você está prestes a começar a planejar um projeto grande e complexo. Devido ao tamanho do projeto e as considerações regulatórias e ambientais, o desenvolvimento de um plano detalhado de gerenciamento do projeto será fundamental. Com um ponto de partida para o planejamento inicial do projeto, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Como eu costumo comentar com vocês, sempre é importante a gente se situar para tentar entender a partir do enunciado se a gente está utilizando ou está dentro de um ambiente mais preditivo, mais ágil ou híbrido. Aqui toda a nomenclatura utilizada tem a ver com a gestão mais preditiva de projeto. Fala-se da criação de um plano detalhado de gerenciamento do projeto, coisa que normalmente não existe em uma abordagem mais ágil, mas existe no preditivo. Então, o nosso mindset, a nossa mentalidade tem que ser dessa gestão mais preditiva. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Letra A. Conduzir uma reunião de kick-off do projeto para informar e engajar as partes interessadas e obter comprometimento. Para quem não estudou a fundo a gestão de projetos, segundo o PMBOK, segundo aquilo que preconiza o PMI, uma abordagem preditiva, pode até ficar tentado a marcar essa opção, mas o kick-off tipicamente é uma reunião que acontece pós-planejamento, depois que a gente já tem um plano aprovado para a gente começar a execução do projeto. Não quer dizer que não possa ser feita antes, mas em geral é nesse momento que é feita, o que faz com que essa não seja a melhor resposta, porque a gente está antes do planejamento inicial. Olha só, como ponto de partida para o planejamento inicial, qual que é a primeira coisa que você deve fazer? Aqui a gente já está mais na frente, não é essa então. Letra B, revisar o termo de abertura do projeto para entender as informações de alto nível sobre o projeto. Essa é a correta. Antes de tomar qualquer decisão, eu preciso saber o que já foi produzido em relação à documentação, em relação à informação sobre esse projeto, e essa informação está dentro do termo de abertura, que é o documento que inicia o projeto e que autoriza aquele projeto. Então, antes de tomar qualquer atitude, eu preciso de ter a informação e a melhor opção referente a isso é a letra B. Vamos ver por que não as outras, as letras C e D. Iniciar o processo de identificação das partes interessadas para que possam ser engajadas conforme necessário para o planejamento do projeto. Essa é a outra atividade da iniciação. A iniciação do projeto conta com a criação do TAP e a identificação das partes interessadas. Mas digamos que nesse caso aqui, o que está sendo perguntado? Como ponto de partida para o planejamento inicial do projeto. Então, você já vai começar o planejamento. Você provavelmente já criou o TAP e já identificou as partes interessadas. O que você vai fazer é revisar esse TAP aí. E alguém pode falar assim, mas por que vai revisar? O gerente do projeto não conhece o TAP? Não necessariamente. E esse TAP também pode ter sido criado há mais tempo. Por que eu digo não necessariamente? Porque o responsável, em última instância, pelo TAP não é o gerente do projeto. É alguém que está acima dele, um patrocinador. Até é interessante, até é indicado que o gerente do seu projeto, de um determinado projeto, participe da criação do seu TAP, mas isso não é obrigatório. Ou também não é iniciar esse processo aqui de... Opa, só vamos voltar aqui. Esse processo de identificação das partes interessadas. Não é essa também a melhor. E a letra D, compartilhar a declaração do escopo do projeto com a equipe para o entendimento comum das entregas do projeto. Também não é essa porque eu não criei ainda a declaração do escopo. Eu vou ter uma declaração do escopo depois que eu fizer o planejamento. Como eu estou tentando definir o ponto de partida para começar o planejamento, a melhor nesse caso aqui, de fato, é a letra B de bola. E se você está me assistindo, você gostou dessa questão, se você gostou dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos. E na certificação PMP ou na certificação CAPM. A certificação PMP é a maior certificação, a mais importante certificação para gerente de projetos do mundo inteiro. E a CAPM é a irmã mais nova dela. É uma certificação igualmente importante e relevante para aquelas pessoas que ainda não têm experiência em gerenciamento de projetos. E se você se interessou, eu tenho um curso preparatório para essas duas certificações. E a minha próxima turma começa no próximo dia 20 de setembro. A gente começa as inscrições no 20 de setembro e o curso também. Porque assim que você se inscreve, você já tem acesso ao primeiro módulo do curso. E fazendo a inscrição somente no dia 20 de setembro, você tem um desconto especial. Então, eu vou deixar o link aqui para você assistir a explicação do curso. E também para você deixar o seu nome na lista de espera para que eu possa enviar as instruções de inscrição para você no dia 20 de setembro. A gente até tinha umas vagas antecipadas com desconto. Elas já acabaram. Então, para ter uma nova chance para o desconto, fique ligado, se cadastre na lista de espera. e aguarde o meu WhatsApp no dia 20 de setembro. Espero lá. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.